O problema é o do Lúcio, a guarda do Goiá, na alçada, estão se entregando, na alçada, estão se entregando, minha nossa, estão se cansando, e o dado cada vez mais ouço, mais bom de lançar, a reivindicada do Andrimar, a faixa Andrimar, a pressão Andrimar, volta com a Rana, Vitor, vem, na Rana, é pra 7, 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 é pra 19, a rede de campeão Alencar, é o tempo, o companheiro Alencar já vai trepar, a reivindicada do Andrimar, arremessada do Andrimar, deixa a forma, tá, tem que mais uma do Andrimar.